Música Autoriza Jailson Macedo de Freitas Bola rolando, está valendo no Engenhão Ela fica mais atrás com Leandro Donizete Vira o jogo na esquerda para o Vicharisson O Ayrton Silva escapa bem Dá um toque, bota na frente Levanta para o Wagner Nova e Vitor Saiu da grande área Providencial por sinal Saída do Vitor, que é canhoto Dando esse chutão para a lateral Será sintoma de uma jogada trabalhada? Não Bateu para o gol, jogou à direita do goleiro Vitor O sucesso da Pernambucana Yanni Marques, medalhista em Londres E da Cearense, Isabela Souza Bicampeã mundial, olha só o Flamengo chegando O chute longo, vai sobre o gol Do Kleber Santana O Kleber tem no chute um dos seus pontos fortes Passou triscando a trava esquerda O Vitor saltou, não chegou E ela bate na trava esquerda E vai pela linha de fundo E o Pierre está pagando geral ali Aí o Kleber Santana vai para a bola Fez o levantamento do Gonzalez Subiu o doutor de cabeça Chegou para atinar o Marcos Rocha De novo o Cáceres Wagner, nove Gol Do Flamengo Para encerrar o jejum Para mostrar o coração para a nação rubro-negra Primeiro Marcos Rocha Cáceres Posição do Love já com o Super Tiratema em ação E o giro espetacular de Wagner Love Para abrir o placar no Engenhão E para quebrar o jejum Com um gol belíssimo De novo a cabeçada O Marcos Rocha corta Depois a gente vai ter de novo a imagem do Super Tiratema Que eu me confesso Não prestei direito a atenção Se o Vitor estava dentro do gol Mas a finalização do Love É espetacular É um lindo gol de Wagner Love Vai poder tirar onda amanhã Com a camisa do inacreditável Futebol Clube Pelas ruas do Rio de Janeiro Luiz, o grau de dificuldade Primeiro que ele não é canhoto A bola estava passando e dele Ele fez um giro na acrobacia Conseguiu botar no lugar Que realmente não deu chance nenhuma Para o Vitor chegar Não vamos complicar Vamos simplificar Gol legal Ronaldinho Puxadinha para a defesa do Felipe Bola tocada para o Love Totózinho para o Cléber Santana De novo para o Wagner Love E o Edson pedindo Love dividida com o Vitor Vitor ganhou a bola Voltou no Ramon Vitor ficou com ela Cléber Santana Partiu para a bola De pé direito Vitor segura firme Sem rebote Ronaldinho na cobrança Fez o levantamento Toque de cabeça Do Marcos Radundo Richardson vai pela linha de fundo Intermaltas Vamos à mensagem Desse primeiro tempo Ricardo César Aí mais atrás É Pierre quem domina Domina Devolve na direita Escudeiro Pé esquerdo Levantamento para o Jô Dominou o Jô de bicicleta Jogou sobre o gol Era uma bicicleta lateral Difícil por sinal A bola do escudeiro Para o Jô Na nossa câmera Lá do outro lado E ainda ficou Para o pé direito Foi bem uma bicicleta E ele é canhoto Vamos lembrar Por isso que a dificuldade Autoriza Jailson Macedo de Freitas Bola rolando Está valendo Segundo tempo Para o Jean Ronaldinho Dominou Tentou a jogada Na esquerda O chute cruzado Vai sobre o gol Olha Luiz O Ramon foi a nocaute Com o chute Do Carlos César Me parece aqui Mas pegou muito em cheio No rosto do Ramon O Richardson Também vai lá Para a grande área Partiu O Ronaldinho Fez o levantamento Subiu o Cleber Santana Para a volta No Ronaldinho Tocou na esquerda Marcos César Levantamento Para o Rével Brigou Para o Jô Girou Bateu Gol Do Carlos E é de jogo Número 32 Para levantar A imensa Torcida do Clube Atlético Mineiro Em todo o Brasil E aqui no Engenhão Cleber Santana Cortou Bola voltou No Ronaldinho Aí o Marcos César Cruzamento Bola dividida Do Rével E o Jô Marcos Rocha Que fez o levantamento Mais uma vez Vai o Rével Você vê a posição Do Jô O toque do Rével Com o Cáceres O Jô Girou bonito E mandou no cantinho Estilo Jô Com a caimota Que é boa Para balançar A rede rubro-negra E deixar tudo Igual no Engenhão Um bom jogador Para concordar o grupo O mesmo Atlético O Ayrton Silva Receba pela direita Tanto arrancada Atenção Lietz O pedido Cruzamento Lietz Gol Do Flamengo Outro gol Com uma virada Um forneio belíssimo No Engenhão O Ayrton Silva E Edson De pé direito Para jogar a bola Para o fundo do gol De novo Olha o giro Do Lietz Lado de dentro Do pé Para mandar Para o fundo Da rede do galo 11 do segundo tempo Segundo dele No campeonato brasileiro Lietz Explode de novo A torcida rubro-negra 2 para o Flamengo 1 para o Atlético Mineiro Chega Leonardo Silva Cáceres subiu Com ele o Jô Ronaldinho Domina o Ronaldinho O Ayrton Silva Para cima do Ronaldinho Ronaldinho levou a melhor Arrancada do Ronaldinho Foi para a grandeada Bateu para o gol O Felipe Será que foi de bico mesmo? O Biquinho Só pode ter sido Que a bola estava muito Embaixo dele Não dava para bater De outra forma É de biquinho mesmo Tentou adiantar essa bola Para o Carlos César Para cima da marcação Do Léo Moura Carlos César ganhou Tentou o chute cruzado A bola travada Pelo Cáceres Sobrou com o chão Tentou girar Fralche estirou Bola voltou no escudeiro No meio Marcos Rocha Felipe vai no cantinho É o que ele faz Amaral não alcançou A bola vai sobrar Com o Ronaldinho Explodiu No Fralche Nessa jogada aí Saiu comemorando Com o joelho Como se fosse um gol O Fralche Porque era uma Queima roupa Do Ronaldinho ali Olha a volta Do Kleber Santana Tá aí Kleber Tentou o chute Pro gol Na trave Voltou no Leonardo Moura Chegou rasgando E tirando essa bola O Carlos César E o Carlos Santana Tá se desculpando É Era um chute Era um chute Improvável Porque ele tava Muito próximo No Liedson E no Vitor O Vitor Que defesa do Vitor 4 minutos de acréscimo Fala com o Jô Jô domina Tá bem no lugar No César Bateu pro gol Felipe O Neto Berona Abriu pedindo Mas o cara O César Veja que ele tinha A frente realmente livre Experimentou Não saiu legal E o Felipe Fez a defesa O time do Flamengo Pede o fim de jogo Estamos nos segundos Finais Leonardo Moura Apita Jair Wilson Macedo de Freitas Fim de papo no Engenhão Na volta de Ronaldinho Gaúcho Ao Rio Pra enfrentar o Flamengo Uma atuação discreta Um jogo elétrico Três gols belíssimos Vitória do Flamengo Por dois a um Vitória do Flamengo Conhecia Que a Obrigado.